Você vai pegar uma mecha de cabelo atrás, separar em três, iniciar uma trança embutida normal, onde você vai embutir dos dois lados, só que antes nós vamos separar uma mecha. Cada mechinha, antes de embutir, eu vou separar uma parte, só depois eu venho trazendo a mecha pra alimentar. Do outro lado, a mesma coisa, separei a mecha, passei, trouxe outra mecha pra alimentar. O processo é o mesmo, tudo igualzinho até terminar, até o final. Música Música Prendi o rabo de cavalo, soltei as mechas, e agora vou trabalhar cada mechinha dos dois lados. Olha, o que que eu faço aqui? Eu pego a primeira mechinha que eu soltei lá em cima, divido em duas partes, e vou fazer aquela trança cortina. A trança cortina tem aqui no canal, que eu deixo pra vocês aqui em cima. Rodei, ó, vou rodar a primeira parte, pego a segunda mechinha, dá uma penteada, passo por dentro daquelas duas anteriores, e deixo lá pra cima, ó. Rodei novamente, pego a próxima mecha, vou também passar por dentro destas duas, passei por dentro, rodar. A próxima mecha, por dentro das duas, rodo mais uma, rodei, e a última mecha, rodei. Aqui eu vou rodar mais um pouquinho, e vou reservar essa pontinha. Pego a próxima mechinha, divido em duas, rodo, venho aqui mais uma mecha, jogo no meio das duas, rodo, põe lá pra cima. Não tá ficando lá em cima. A próxima, no meio das duas, rodei, faço isso até terminar, e depois faço a mesma coisa lá do outro lado. O último, você faz apenas torções. Vamos tirar todos da presilha, vou passar o elástico de silicone, que aí depois a gente usa essa parte, esse rabinho, pra cobrir aqui. Você pode, ou não, afrouxar as partes, e fazer a mesma coisa lá do outro lado. Já terminei aqui, passei um elástico, pegando todas as mechas, eu posso cobrir com um adorno que eu goste, ou com o próprio cabelo. Aqui eu estou soltando mais mechinhas, pra ficar bem folgadão. Enquanto eu termino esses arremates, nós vamos mandar beijo. Um beijo pra Gisele Alves. Ela faz parte do grupo lá no Facebook, e mandou a foto dela. Muito obrigada aí pela participação, agradeço mesmo. Um super beijo, Gisele. Ela tem feito tranças super bonitas no cabelo dela. O outro beijo vai pra Gielsa Lima, ela é do Rio de Janeiro. Ela tem um... Um salão no Rio. Também faz parte do grupo, e também mandou o treinamento dela aí na Zoe. Do penteado. Se você também quer participar da Hora do Beijo, é só deixar aqui nos comentários, o seu nome e a sua cidade. Pra mandar uma foto, você entra lá no grupo, Tranças e Penteados Grupo. Participa aí com uma foto do seu penteado. E não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho, pra receber todo sábado um vídeo novo. Agradeço muito você ter assistido. Um super beijo, e até a próxima!